Olá, boa tarde. Eu sou a professora Maria do Carmo Lisboa, do curso de Enfermagem da PUC-PR. Estou aqui para convidá-lo a participar do curso de eletrocardiograma com foco no cuidado de enfermagem ao paciente crítico. Este curso é destinado a você, enfermeira, enfermeiro que atua com paciente crítico e aos estudantes do curso de enfermagem do sétimo e do oitavo período. O objetivo deste curso é reconhecer a importância do eletrocardiograma no cuidado ao paciente crítico sobre a fisiologia cardíaca, elementos do traçado do eletrocardiograma normal, bradiarritmias, taquiarritmias, arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, síndromes coronarianas agudas e parada cardiorrespiratória. O curso será ministrado em 12 horas teóricas, realizadas de forma remota, síncrona, nos dias 21, 22 e 28 de maio e duas horas de prática no dia 29 de maio, desenvolvidas no Hospital Universitário Cajuru, em sistema de rodízio previamente estabelecido e, posteriormente, no dia 4 de junho, a discussão de casos clínicos. Os EPIs necessários para as práticas serão fornecidos pela PUC-PR e o material didático serão fornecidos aos participantes do curso no primeiro dia de aula. Mais informações sobre o curso, acesse a página da PUC. Espero por vocês lá. Tchau!